Olá, meus amores e minhas amoras! Como vocês estão? Eita, eita, eita! Hoje vem cacetada, né? Estou de navalha e hoje nós temos recados de navalha para vocês, hein? Eita, gratidão, gratidão, gratidão! Sejam todos bem-vindos ao nosso Cantinho da Espiritualidade do Axé. Adoradores do Tarô, Maria Rosa, gratidão por todos vocês estarem aqui. Meu nome é Regiane, sou taróloga sensitiva, clarividente, médium, trabalho há mais de 25 anos com as cartas e com a mediunidade. Sou reikiana e terapeuta holística. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Axé! Gratidão, gratidão, gratidão! Também sou iniciada no Candomblé, na nação de Efon. Eita, eita, eita! Do coração, meus amores, ó! Gratidão, Axé! Vamos lá, meus amores! Recado dos Guardiões para vocês. Bom, já que nós estamos falando de Recado dos Guardiões e tem Maria Navalha aqui, eu vou fazer uma promoção para vocês hoje, tá? Aqui no Superchat, tá bom? Uma pergunta por R$10,00. Uma pergunta por R$10,00. Vou deixar fixo aí nos comentários e no Superchat, tá? O celular e o Pix, tá? Vocês mandam o nome de vocês, o nome da pessoa que vocês querem, data de nascimento e a pergunta. Perguntas objetivas, tá bom? Isso é porque a Navalha tá aqui na mesa hoje, a Navalha e seu Zé, né? Promoção de Maria Navalha pra vocês. A hora que eu sentei aqui, ela falou promoção. Eu falei, então tá bom. Então, não se esqueça, eu já vou deixar o Pix, eu vou deixar tudo certinho aí, tá? Pra vocês. Vamos lá, meus amores! Recado dos Guardiões pra vocês. Primeiro montinho com a pedra Selenita, Maria Padilha e vovó, cigana. Segundo montinho, a pedra Pirita, cigana, esmeralda e Maria Navalha. Escolha os montinhos de vocês. Vocês podem escolher pelos baralhos ou pelas pedras. Lembrando que é uma leitura atemporal, intuitiva e coletiva. Possa não ressoar com você neste momento, mas o que não ressoar, solta pro inverso. Ou deixe de recado pros amiguinhos do lado. Caso você queira sua consulta no Superchat, é só vou deixar lá o Pix, vou deixar o número do WhatsApp, que vai ser pelo WhatsApp, não vai ser por aqui, tá? Porque muita gente gosta de... pelo WhatsApp, que é mais escondidinho, né? Não precisa ninguém ficar sabendo, né? Então, muita gente gosta pelo WhatsApp. Então, eu vou deixar o meu WhatsApp e o Pix, tá? Deixe o seu nome de nascimento, o seu nome e o nome da pessoa que você quer, e data de nascimento e pergunta objetiva. Pergunta objetiva, o que que é? Ele me ama? Ele volta? Ele me quer? Assim, tá? Perguntas objetivas, tá? Qualquer pergunta vocês podem fazer, tá? Aí vocês falam, pode fazer mais de uma pergunta? Pode, tá? Pode sim, só que cada pergunta é 10 reais. Tá bom, meus amores? Vamos lá? A partir de agora já tá aberto, tá? Essa é a promoção do Superchat que eu vou deixar lá na descrição. Tá bom? Beijos, 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 meus amores. E vamos lá saber o que que a espiritualidade fala pra vocês. Escolher os montinhos de vocês. Vou começar pela Pedra Selenita. Vamos lá? Meus amores, eu não sei o que a espiritualidade vai falar, tá? É um recado pra você, dos guardiões. Então, vamos saber o que que a espiritualidade vai falar aqui pra vocês. Gratidão, gratidão, axé. Gratidão, axé. Vamos lá? Peço licença agora ao anjo da guarda, de todos os meus consulentes, inscritos e não inscritos. Peço licença também às minhas meninas, Maria Naval e Maria Rosa, e todas as entidades que estiverem aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. Coloca essa situação aqui e vamos ver o recado que a espiritualidade vai te dar. Vamos lá? Recado dos guardiões. Seis cartas, pedra selenita. Vamos saber? Vocês estão vendo? Pronto, acho que agora dá pra ver, né? É que eu quero aparecer também aqui pra vocês, né, meus amores? Que eu acho mais do certo também, né? Assim eu falo com vocês, falo com aqui, falo com todo mundo. Vamos lá? Gratidão. As ilusões. As ilusões. Exu calunga. A negociação. Exu pimenta. Exu de duas cabeças. O encontro. Exu tiriri. O amigo. Exu mangueira. Uma colheita. Quem que vocês estão querendo que volte? Pra vocês. E a comunicação. Exu. Pombogira. Sete rosas. Eita, lelê. Ô, meu Deus do céu. Será que você tá nessa ilusão? Será que você não conseguiu sair dessa ilusão ainda? Você tá pedindo pra espiritualidade uma ajuda? Ó, negociação. Deixa o pimenta aqui, ó. Só que você sabe que você tá iludida. Mas você quer ter esse encontro. De qualquer jeito. É como se você tivesse muita coisa pra você falar. Eu quero, a hora que eu encontrar, eu vou colocar tudo pra fora. Tudo. Um amigo, pode ser um amigo que tenha feito isso com vocês. E você falando assim, eu vou colocar tudo pra fora. É o momento de eu colocar tudo pra fora. Chumangueira. A comunicação, ó. Você quer um encontro com essa pessoa? Porque você quer colocar tudo pra fora. Porque essa pessoa quis brincar com você. Né? Olha aqui o recado dos guardiões. Aí eu falo uma coisa pra vocês. Vale a pena? Fala pra mim, vale a pena? Você tá entalada. Você tá engasgada. Você tá engasgado. Eu vou falar. Eu vou meter a cara. Eu não quero nem saber. Eu quero. Eu vou falar. Por quê? Porque essa pessoa iludiu. De algum jeito, te iludiu. De algum jeito, te iludiu. E é o momento agora de você fazer uma negociação. Eu quero que essa pessoa volte pra mim e falar as coisas pra ela. Você tá pedindo pra espiritualidade pra essa pessoa voltar. Porque eu quero, eu quero, eu quero. Eu vou colocar tudo pra fora. Eu não quero nem ficar. Mas eu tenho que colocar pra fora. Acabou comigo? Eu vou acabar com ele também. Eu vou acabar com ela também. E você esperando. Você esperando, né? Você esperando. Eita, lelê. É. Só que eu falo uma coisa pra você. Essa pessoa vai voltar. E você vai falar tudo pra ela. Vai colocar tudo pra fora. Tudo pra fora. Mas cuidado com a agressão física, tá? Só fala. Tá? Cuidado com a agressão física. Eu já tô avisando aqui. Não sei por quê. Navalha tá aqui. Navalha me mostra as coisas. Tá? Cuidado com a agressão física. Se você sabe que essa pessoa aí é da pá virada, tá? Vá com alguém junto. Tá bom? Cuidado com a agressão física. Tá? Vamos lá. Vamos saber agora o que que a vovó cigana fala. A comunicação. Essa pessoa vai vir, ó. Tá? Vamos lá, vovó cigana. Gratidão. Gratidão, Axé. Tá, vovó? Vamos ver o que que essa vovó cigana vai falar sempre. Vai falar aqui. Porque essa pessoa vai vir, você vai colocar tudo pra fora. Novidades. Encontros. Ó. Lobo e pele de cordeiro. O chicote. Olha a briga. Caminho. Falei que essa pessoa vai voltar. Os ratos. A lua. Peraí que depois eu vou arrumar tudo aqui dentro. A criança. A estrela. E... Olha aí. Mais pra trás. Vocês estão vendo, né? Ó. Lembra que eu falei pra vocês? Pode ser por causa de dinheiro. Essa pessoa levou dinheiro de vocês. Mas o dinheiro, eu não sei mais que essa pessoa vai voltar, vai. Essa pessoa vai voltar e vai ter briga. Tá? Vai ter briga. Você vai falar tudo pra ela que você tá engasgada aí. Mas eu falei pra você. Leva uma pessoa junto com você. Porque essa pessoa é da pá virada. Essa pessoa pode beber, pode ser viciada. Pode andar com os amigos aí... Sei lá. Tá? Tá? Então, tome muito cuidado. Porque ele é uma pessoa totalmente desequilibrada. Tá? Uma pessoa totalmente matura. Essa pessoa vai voltar, sim. E você vai conseguir falar... Vai voltar nos seus caminhos e você vai conseguir falar tudo que tá engasgado dentro de você. Tá? E você sabe que essa pessoa vai voltar. Por quê? Porque você sabe que essa pessoa está ok na sua vida. Você sabe disso. E você sabe. Você tem essa intuição. Eu vou pedir... Eu vou pedir... Eu vou pedir... Eu vou pedir pra linha... Com os meus amigos, né? E os meus amigos vão me ajudar. Seus amigos estão te ajudando. Essa pessoa volta. Mas cuidado e fique com alguém do lado. Tá? Vamos lá ver o que Padilha fala pra vocês aqui. Eita! Gratidão, gratidão, olha Padilha. Salve suas forças. Vamos lá. A separação... Olha a briga já saindo aqui. Alegrias e comemorações. A pessoa não presta, né? A vitória. Você vai conseguir falar o que você quer. Vamos fazer em cruz de novo? A âncora confirmou com Padilha. Um casamento feliz. A consulente você. E notícias breves. Realmente. Perigo nos caminhos e dificuldades no fundo do deck. Essa pessoa volta. Você conseguindo falar com ela. Por que? Da separação. O que aconteceu. Porque essa pessoa brigou com você. Padilha só confirmando aqui. Porque você queria uma felicidade. E essa pessoa tirou a felicidade de você. Tá? Então, aqui Padilha falando assim pra você. Essa pessoa vai voltar. E eu tô do seu lado pra te ajudar. Você pediu? Tô aqui. Eita, Lelê. E ó. Passou. Pessoa. Filhos de Padilha aqui. A pessoa vai pagar o que fez com você, hein? Garanto. Vamos lá? Onze letrinhas. As letrinhas são as letras iniciais do Cera, Cedicruz de vocês e de vocês, tá? Não deu aqui. Não tem problema, tá? É uma complementação. Vocês tão ouvindo o barulho do vento? Uma inscrita falou pra mim que parecia um gato miando. Vamos lá? Não esqueçam. Super chat agora. Pode mandar sua pergunta aí. Com o número do Pix aí. E vai direto pro meu celular, tá? Faça sua pergunta objetiva. A 10 reais a pergunta. Vamos lá. Letrinha O. Letrinha Z. Letrinha A. E ó, que tá fechada a janela, hein? Letrinha V. Letrinha Q. Letrinha T. Letrinha G. Letrinha E. Letrinha N. Mais duas. Letrinha U. E letrinha M. Beijo, meus amores. Gratidão, gratidão. Axé. Vamos misturar tudo aqui. Agora nós vamos com Maria Navalha, né? Eita, aqui foi Padilha respondendo. E agora nós vamos com Maria Navalha. Vamos ver o que os guardiões têm pra falar pra vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, vovó Cigrana. Gratidão, Maria Padilha. Gratidão aos guardiões. Eita. Vamos lá? Depois, pra separar isso tudo, meus amores, é uma loucura. Gratidão. Gratidão. A pedra agora da Pirita. Segundo montinho. Gratidão. Vamos lá? Vamos lá? Traga a sua situação pra cá. E vamos ver os recados que os guardiões têm pra você. Eita, Lele. Vamos lá? Gratidão, Axé. Gratidão. Não esqueçam. Superchat agora pelo meu WhatsApp. É só mandar o Pix. Uma pergunta a R$10. Posso fazer mais de uma pergunta? Pode. E a minha agenda está aberta. Não tenho mais consultas nenhuma. Por isso que eu tô fazendo essa promoção pra vocês. Tá? Que aí pode ser rápida as respostas. Gratidão, gratidão, Axé. Vamos lá? Aproveita, hein, meus amores. Uma pergunta a R$10. Olha. Pombogira. Vamos lá? Vou colocar essa promoção também pelo WhatsApp depois. Vamos lá? Ufa! O futuro. Pombogira, sete gargalhada. Estão vendo? Pagem de ouro. O amor. Pombogira, cigana. Ai, que linda. Eu acho tão linda essa Pombogira. A ação. Pombogira, Maria Farrapo. Exu Veludo. A fraternidade. E Exu Arrancatoco. As provações. Sabe, meus amores. Eu vi agora o Exu Arrancatoco, justamente nas provações aqui. A espiritualidade, quando faz a gente passar por provações, tá? As coisas difíceis na nossa vida. É pra prestar, às vezes, a gente. Se a gente tá no caminho certo mesmo. Se a gente tá com a espiritualidade. Se a gente tá andando certo. Sabe? Se a gente tá ali com o alvo certo na nossa vida. Não tropeçando, não caindo. Então, traz essas provações pra gente. E a gente fica. Ô, espiritualidade. Pra que tudo isso? Eu, eu vejane. Mexo com a espiritualidade direto. É todo dia. Espiritualidade é a minha vida. Final de semana é função no terreiro. É minha vida a espiritualidade. Porque eu mexo o dia inteiro. O meu falar, quando eu até vou falar com as outras pessoas, é sobre espiritualidade. Eu não tenho o quê. Porque é a minha vida. Sou eu. Sou eu inteira. Vocês estão entendendo? E eu trabalho com as minhas imagens. Trabalho com as imagens, com a espiritualidade. Olha, é tudo. É tudo espiritualidade. Não adianta na minha vida. E eu passo por provações. E por provações assim, meus amores. Que eu fico morrendo de medo. Vocês imaginam. Tá? Eu morro de medo. Eu tô olhando aqui pra... Peraí, deixa eu ver se eu fecho aqui o cantinho. Peraí. Para um pouco. Pronto. Eu fechei ali. Tinha um cantinho da janela aberta. Mas eu já fechei. E eu, Regiane, eu falo... Eu passo por provações assim, meus amores. Que, ó, eu fico morrendo de medo. Só que é o seguinte. Você... Tem que ter maturidade. Porque eu vejo aqui o Pagem de Ouro. Precisa de ter uma maturidade. Você tem que pensar muito no seu futuro. E é o que você tá fazendo. Você tá começando a plantar. Tendo a maturidade deixando a imaturidade pelas provações que você tá passando. Você tá passando por tanta coisa que você tá assim. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer. E você fica daquele jeito. Você fica com o fiofó assim, morrendo de medo. Fala, meu Deus do céu. Essa tempestade não vai passar nunca. Passa. Passa. Ore. Pede. Espiritualidade aqui falando. A fraternidade. Ore. Pede. Faça oração. Salmo 91. Sempre falo pra vocês. O Pono Pono. Oração do Arcanjo Miguel. Eu falei que eu vou vir um dia aqui só pra fazer oração do Arcanjo Miguel. Pra mim, vir fazer oração do Arcanjo Miguel, eu preciso mudar tudo aqui, né? Porque eu quero tudo branco. Tudo branquinho. Pra fazer oração do Arcanjo Miguel com vocês. Certo? Então, meus amores. A fraternidade tá pedindo pra você orar. Pra você sair das provações. A ação. O que que é a ação? Você fazer. Para de procrastinar. Ai, amanhã eu deixo, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Não. Espiritualidade falando pra você fazer agora. Pra você ter maturidade. Pra você fazer as coisas. O amor. O amor pro você. Espiritualidade falando do amor pro você. Porque vem um futuro melhor aí pra você. Olha o que os guardiões estão falando. Vem um futuro melhor pra vocês. Porque o Pagem de Ouro é a matéria. É dinheiro. É coisa boa que vem chegando. Coisa boa que vai te levantar num emprego. Numa mudança de emprego. Numa mudança de cidade. Numa venda de uma casa. De um carro. Um processo que tá chegando. Um amor novo também. Porque aí você vai se amar. Você se amando. Você pode amar outra pessoa. Mas você em primeiro lugar. Eu vejo. Eu vejo algumas clientes minhas. Que falam assim. Ai, mas eu preciso dele. Eu quero ele. Eu falei. Mas gente, calma. É um livro abitrio. Não adianta a gente falar. Eu quero ele. Eu quero ele. Eu quero ele. E aí? É um livro abitrio. Ai, mas foi tirado por magia. Se a magia pegou é porque ele deixou. É porque foi safado. Foi lá experimentar a grama do vizinho. Desculpa. Desculpa. Se a magia pegou é porque deixou. Eu sempre falo isso pra vocês. Aqui vem vindo coisa boa pra você. Mas você precisa orar. Acreditar. Olha. Na espiritualidade. Chuveludo. Acreditar na espiritualidade. E sair dessas provações. Passa, meus amores. Passa. Tudo passa. Mas o que você precisa? Ter a ação pra um futuro. Você precisa começar a plantar pra colher. Pra quê? Pra você ter um amor. Dinheiro. Paixão. Olha aqui. A matéria e o amor. Só que pra isso. Você precisa se cuidar primeiro, né? Espiritualidade não tá fazendo nada. Espiritualidade tá parada. Você tá pedindo. Você só pede. Você só pede. Cadê a sua ação? Você só pede. Cadê a sua ação? Cadê a sua vela acesa pro seu anjo da guarda? Ai, eu não acendo vela pro seu anjo da guarda. Por que não? Agora, uma vela pra um, pra outro, você acende? Mandar fazer trabalho, você manda? E não acende uma vela pro seu anjo da guarda? Pro seu anjo da guarda te dar luz, te dar caminho? Colocar um copo de água do lado? Tomar um banho de ervas? Tomar um banho de uage? Uage vende na casa de banda. É o potinho azul. Vou pegar aqui pra vocês. Vou até mostrar o uage aqui pra vocês. Tá aqui, ó. Olha. Tem gente aí tomando banho de anil de mercado, gente. Sabe aquele anil que você compra pra roupa? Tem gente tomando banho de mercado. Não é banho de mercado. É isso aqui, ó. Que vocês tem que comprar na casa de um bando, ó. O uage. Tá? Banho disso daqui, ó. É um pozinho azul. Tá? Ó. Olha aqui. Eu deixo aqui na linha aqui, ó. Pronto. Um pouco de álcool, água e cânfora. Tá? Aqui dentro tem cânfora. Eu passo tudo nas minhas janelas, nas minhas portas. Agora eu tô precisando passar o amônia de novo no meu chão. Então, é isso aqui, ó. Que vocês tem que comprar. Tá? Não é aquele anil de mercado, não. Tá, meus amores? Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos ver o quê? Ó. O futuro. Seu futuro tá nas tuas mãos. Vamos ver o que a cigana fala. Cigana Esmeralda fala pra vocês. Gratidão. Não esqueçam. Uma pergunta a 10 reais. Vou deixar aí no... O pix no superchat ou no comentário, tá? Consulta. Uma pergunta a 10 reais. Gratidão, gratidão. Vou deixar fixado aí, tá? Vamos ver o que o cigana Esmeralda fala pra vocês. Axé. O sol. O sol, meus amores. É a carta mais bonita do baralho cigano. É Oxalá. É espiritualidade. Olha aqui, ó. A torre. Nossa, como você se sente sozinha. Você chora pelos cantos. Você chora. Você briga com você mesmo. Como se você não tivesse força pra caminhar. Caminho. Olha, acabei de falar. É como se você não tivesse a fundo de deck os caminhos. É como se você não tivesse força pra caminhar. É como se você pedisse, pedisse, pedisse pra espiritualidade e não tivesse força. Porque alguém deve ter aprontado pra você, né? Porque olha o urso e a raposa aqui, meus amores. E o chicote aqui. Pelo amor de Deus, né? Encontros. Como se sente sozinha? A espiritualidade te tira de tudo isso daqui. Mas você precisa ter força. O urso me traz força aqui. Força. A raposa me traz planejamento. Você precisa planejar a sua vida. Chega de chorar. O choro dura uma noite. No dia seguinte, você levanta. Sinto muito. Me perdoe. Te amo, sou grata. Axé. Bola pra frente. Vai arrumar a casa. Vai andar. Sabe? Vai mexer nas plantas. Se você não trabalha. Vai fazer alguma coisa pra sua cabeça não ficar pirada nisso aqui. Vai ler. Vai assistir uma TV. Para. Eu só não quero que você pare de chorar. Para de chorar. Você tem um futuro pela frente. O que você precisa é a ação. Abaixa o seu... Coloca o seu joelho no chão. E ore. Pede. Pede, meus amores. Eu fui oito anos evangélica. É. Tá? Eu saí da Umbanda. Fui pra igreja. Meu marido. Meu marido tava doente. Morreu. Faz muitos anos. Aí acabei saindo da igreja. Voltei. Pra Umbanda. Já fui pro Canoblé direto. Fui pra onde eu tinha que ir direto. Porque eu já tinha ido. Muito tempo já tinha que ir. Eu não aceitava. Sempre falei isso pra vocês. Eu fui oito anos evangélica. Fui batizada nas águas. Falava em línguas. Então eu falo pra você. Faça. Ore. Coloca o seu joelho no chão. E pede. Pede com o coração. Se você é evangélica. Não sei porque eu falei isso. Se você é evangélica. Saiu da igreja. Coloca o seu joelho no chão. Você sabe o que você precisa fazer. Todos nós sabemos o que você precisa fazer. Eu só quero que você pare de chorar. O seu futuro tá aqui. A única coisa que você precisa é a ação. Olha. Ação. Pare. Volte. Volte pra sua igreja. Volte pro Candomblé. Volte pra Umbana. Volte pra sua religião. Volte pro católico. Volte pra igreja. Volte. Pra sua fé. Seja quem for. Porque eu aqui adoro todas. Adoro todas. Volte pra sua fé. A gente não pode ficar sem fé, meus amores. Tire essa briga do seu peito. Dessa mágoa do seu peito. Você tá totalmente parada. Desequilibrado. Desequilibrada. Brigando com você mesmo. Você pode estar até em vícios aqui. Volte. Pra sua fé. A igreja. A fraternidade. Olha. A igreja. Para de se sentir sozinho. Você não é sozinha. Tá? Você não é sozinho. Muitos aqui estão de pé doente. Tá? Vamos ver o que Navalha fala. Gratidão, Navalha. Alves suas forças. Casamento e contratos. Voltando pra sua fé. Tá? Olha aqui. Olha que Navalha já vem falando. Justiça e equilíbrio. A tristeza, a melancolia. O choro, a melancolia, a tristeza. O equilíbrio. Moedas e riquezas. Notícias breves. A boa sorte. Passado, amor perdido. Não queira esse passado que te fez tão mal em casa. É você dentro que precisa de uma transformação. Não queira essa pessoa de volta. Que te fez tão mal. Deixe lá. Agora é você por você. Volte procurar seus amigos. Volte procurar sua igreja. Volte procurar sua fé. Coloca o grãozinho aqui dentro e bola pra frente. Não quero ver vocês parados aqui. Equilíbrio já tá chegando. Espiritualidade tá ajudando. Dobre seu joelho no chão. Dobre seu joelho no chão. Gratidão. Gratidão, Navarra. Gratidão. Eita, Maria Navarra. Onze letrinhas. Vamos lá. Opa. Caiu demais aqui, mas tudo bem. Letrinha T. Letrinha Q. Eu vou pegar essas daqui que caiu. Letrinha A. Letrinha C. Letrinha M. Letrinha Z. Letrinha U. Nome, sobrenome, apelido do Seracídio Cruz de vocês e de vocês, tá? Letrinha Y. Letrinha E. Letrinha K. E letrinha R. Gratidão, Maria Navarra. Gratidão, a Cigana Esmeralda. Gratidão, os Guardiões. Gratidão, Sra. Zé Pininda. Gratidão, todas as entidades que estiverem aqui. Gratidão. Meus amores, todos nós precisamos de uma fé. A gente não pode ficar parado. Espiritualidade pedindo muito aqui nessas cartas do segundo montinho. Montinho, ó, tem dinheiro chegando, hein? Pirita. Amor, a única coisa aqui que você precisa mudar. Eita, lelê. Gratidão, gratidão, gratidão. Axé. Se você chegou aqui, cara, de paraquedas aqui, aproveita. Vem fazer parte da nossa família, desse canal, que é maravilhoso. Um canal de Axé, um canal da espiritualidade. Aproveita, se inscreva no canal. Aperte o sininho de notificação que tem do lado, tá? Pra você receber vídeos quando colocar o YouTube avisar você, tá? E deixa um joinha aí pra gente, pro crescimento do nosso canal, agradecimento da nossa espiritualidade. Deixe também pedidos de Corcanjo Miguel, tá? E deixem temas também, que eu trabalho com temas. Não se esqueça, a partir de agora, eu vou fixar lá, tá? Dez reais, uma pergunta objetiva, tá? Você vai me chamar pelo WhatsApp, você vai passar, vou passar o Pix. Você já coloca lá o Pix, o seu nome, o nome da pessoa que você quer saber e a pergunta. Tá bom? Já vou saber quem é, tá? Gratidão, gratidão. Beijo, meus amores. Axé. Até daqui a pouco eu volto, hein? Axé. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.